Estamos de volta agora com o futebol do Sub-20 do Baianão. Pois é, chegou ao fim, viu? Chegou ao fim das quartas de final, na verdade, e o Bodinho está nas semis, junto com Bahia, Vitória e Juazeirense. O Vitória da Conquista, que perdeu o primeiro jogo por 4x2, venceu o Atlético por 3x1 e como jogava com vantagens aí pela última campanha, o Bodinho eliminou o Carcará e avançou mais uma casa no estadual. O tricolor da capital goleou posições por 6x0 e já tinha vencido o jogo de ida por 2x0. O Vitória venceu novamente o Bahia de Feira, dessa vez por 3x2 e a Juazeirense perdeu para o Ferense por 2x1, mas tinha vencido o jogo de ida pelo mesmo placar e como jogava com condições parecidas quando o Bodinho avançou no Baianão. É isso aí, pelo menos nós temos o Bodinho para nos ajudar a torcer agora no Campeonato Baiano, uma vez que o Vitória da Conquista já não se encontra nessa fase de semifinal dos adultos, do profissional, temos o Bodinho para poder torcer. Galera, vamos falar de moda fitness, isso mesmo, o mundo fitness em Vitória da Conquista cresce de forma muito intensa, então claro, nós não poderíamos deixar de falar um pouquinho também da moda, das vestimentas fitness, que não é só apenas uma modinha, nós precisamos também da vestimenta, do calçado adequado para cada esporte. Põe na tela. Foi-se o tempo em que as pessoas usavam as roupas velhas do armário para malhar ou praticar alguma outra atividade física. Hoje as academias e espaços destinados às caminhadas são verdadeiras vitrines do que é ou não é tendência. Hoje a moda fitness está com tudo, porque você usa hoje a roupa para ir para uma academia, como você pode sair de uma academia, ir no supermercado, no shopping, então a moda está bem diversificada. Cores, estampas e diversos modelos estão à disposição das mulheres. A indústria da moda fitness cresceu e tem investido cada vez mais em tecnologia. Uma das novidades que tem agradado bastante são as calças que simulam o tecido jeans. Temos agora a calça jeans, que está com tudo, que está no auge, tanto você pode usar na academia, como você pode usar para sair, e está bem interessante a calça jeans. A calça desfake, como já é bastante conhecida e pela mulherada, tem feito muito sucesso por um fator especial. Depois de praticar todos aqueles exercícios físicos na academia, a mulher coloca um salto e pronto. Está pronta para sair e curtir os amigos da balada. Mas as novidades nas lojas especializadas em roupas voltadas para o público esportivo não param por aí. O vestido fitness, que hoje está com tudo. O vestido é confortável, ele vem com um shortinho por baixo, então ele tem um movimento legal para qualquer tipo de atividade física. A sainha jeans que é outra novidade na moda fitness. Ela é super confortável, tem um shortinho por baixo, então é outra novidade da moda fitness. O macacão longo de jacar, ele também é bem procurado pela mulherada. Engana-se quem pensa que essa preocupação com a aparência é apenas das mulheres. Os homens também têm vestido pesado no visual. Calças de compressão, camisetas térmicas e shorts de moletom estão entre as peças mais procuradas nesta loja. Os homens também estão bem vaidosos. Antigamente, qualquer blusa para a academia. E hoje não. Até porque o desempenho da atividade física, a roupa também ajuda bastante. É importante lembrar que a roupa usada durante a atividade física não deve ser escolhida apenas pela estética. Ela pode e deve ajudar na performance dos exercícios. Escolher um tecido que contribua com a respiração do corpo, por exemplo, é fundamental. A gente mora em uma zona tropical, né? Primeiro, para você não deixar os raios solares entrar no seu pé diretamente. E segundo, para uma maior transpiração do sol que é produzido pelo calor do corpo na atividade física. Agora nós vamos de Fórmula 1. Quinta vitória seguida, gente. Essa foi a marca que Nico Rosberg alcançou neste fim de semana ao vencer o grande prêmio do Bahrein. Foi a primeira vitória da sua carreira no circuito de Shakir. E ele venceu até fácil. Fez uma boa largada e viu o pole position ali e os Hamilton largar mal. E viu também Valtteri Bottas errar o ponto de freada e acertar o meio do carro do inglês. O fazendo cair para a nona e o obrigando a fazer uma corrida de recuperação. Hamilton terminou em terceiro atrás de Kimi Raikkonen e para o brasileiro Felipe Massa a corrida começou com promessa de pódio e terminou com decepção. Saiu da primeira curva em segundo lugar, mas por conta da estratégia lenta, um pouco errada, né? Da sua equipe terminou em oitavo depois de ser ultrapassado por Kvyat. Galera, a Fórmula 1 não nos dá muita alegria já há algum tempo e eu não vejo possibilidades a curto prazo de termos alguma coisa para nos sustentar, para nos alegrar na Fórmula 1. Uma vez que o Massa vinha com um carro, que era o terceiro carro da categoria, já neste ano pinta como quarta ou quinta equipe do ano. Então, se o ano passado já foi complicado, este ano deve ser um pouquinho mais difícil, apesar das mudanças aerodinâmicas no carro da Williams. Nós não temos grandes esperanças este ano, sequer de pódio, posso estar errado e Fórmula 1 a gente sabe, daqui a pouco a Williams lança um novo pacote aerodinâmico no carro aí e esse carro pode dar um salto novamente. Mas com o carro que nós vimos ontem, vai ser muito difícil, muito difícil mesmo o Massa fazer alguma coisa no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Uma menção honrosa ao Felipe Nasser, que em dado momento da prova tinha ultrapassado 10 carros, ou seja, ele vinha bem, até pontuaria, mas no finalzinho caiu para 11º lugar na prova e infelizmente não pontuou na segunda prova do ano. Não, sai daí, que daqui a pouco tem muito mais para você.